Música 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 Se deram o like Se inscreverem e deram o like É a cobertade por Deus e o Divino Espírito Santo e se não deram o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno, caem em satanás e pão grosso e parafuso bota fogo Lúcio Fê que é o chefe de lá e meu avô que é o comando de tudo botar para arrombar em vocês tudo Por um tempo, parecia que a má gestão da franquia de videogame Bond pela Electronic Arts nunca poderia ser superada Enquanto James Bond 007 Blutstein de 2010 e Quantum of Swass de 2008 dificilmente eram obras-primas eles não estavam na mesma liga de horrores que Golden Rogue Agent de 2004 ou From Russia Weedlove de 2005 e o sucesso do Wii de 2010 GoldenEye 007 foi razoavelmente bom mesmo que o subsequente Helluadé de PS3 e Xbox 360 HDR Master expusesse suas fraquezas No entanto, agora parece que estávamos apenas sendo embalados por uma falsa sensação de segurança Para complementar o que é supostamente um dos melhores filmes de Bond de todos os tempos agora temos um dos piores jogos de Bond Qualquer que seja o epíteto que você joga em 007 Legends curto, datado, sem imaginação bizarro, desrespeitoso, inepto, frustrante é improvável que seja um Bond A premissa em si é promissora Com o novo filme, Skyfall usado como estrutura 007 Legends leva você de volta a um tour por alguns dos maiores momentos de Bond Ok, talvez não os maiores momentos Com um filme de cada Bond Temos Goldfinger em vez de Only Life Tweets Moonraker em vez de DSPY Love Admedia Notre Dame Em vez de Tomorrow Never Dies Mas não há como negar que a base da montanha de Blofeld em Honor, Majestia e Secret Service é um cenário económico ou que License to Kill é a melhor escolha dos dois filmes de Dalton Temos alguns níveis baseados em cada filme Embora com um Daniel Craig bem parecido com Thunderbird agora no papel principal e com smartphones e tecnologia moderna criando algumas justaposições bem peculiares contra a decoração e modas dos anos 60 nos segmentos mais antigos Sem dúvida, há problemas de licenciamento em obter as semelhanças dos bons originais mas a nova mistura não funciona realmente Mas o anacronismo não é um problema apenas na apresentação 007 Legends é principalmente um jogo FPS mas não parece nem parece um jogo de tiro moderno Graficamente é uma combinação próxima de Perfect Dark Zero e outros jogos antigos da era HD e às vezes parece mais antigo do que isso Suas texturas lamacentas ambientes em blocos e efeitos de iluminação e superfície de baixa qualidade fazem com que pareça um jogo de Lee que foi ampliado para o PS3 E embora a jogabilidade não seja totalmente a de um FPS vanilla tudo lembra muito um Call of Duty de meados dos anos 2000 A EA Inimiga é amassante e pouco sofisticada a torre e as sequências de direção são igualmente descartáveis e o design da missão é totalmente sem inspiração O resultado é uma ligação para um filme de 2012 com personagens e cenários de 1964 a 2002 com gráficos e jogabilidade de 2005 Não é de se admirar que nunca se encaixe Em seus melhores momentos como nos estágios iniciais do Attack on Air Majest e Secret Service 007 Legends atinge as notas certas de ação e nostalgia de Bond Em seus piores momentos não é apenas medíocre mas ativamente inepto Sempre há espaço em um jogo de Bond para gadgets e quebra-cabeças simples e as sequências de hacking e desbloqueio baseadas em smartphones e relógios não são tão ruins Onde o jogo exige furtividade no entanto, tudo é mal administrado e incrivelmente frustrante com condições de falha instantâneas checkpoints ruins e designs de níveis que simplesmente não são tão propícios para furtividade Diz muito que onde furtividade era apenas uma opção em vez de uma necessidade logo recorremos a apenas explodir todo mundo até que a área estivesse limpa o que não é realmente o objetivo de um jogo de Bond Realmente não deveria ser tão difícil fazer um jogo decente de James Bond Deveria No que diz respeito ao material de origem 50 anos de aventuras de 007 na tela grande deveriam ter fornecido à equipe da Eurocom uma riqueza de acrobacias de sucesso estilo e subterfúgios para extrair Infelizmente parece que a equipe de desenvolvimento apenas folheou as contracapas de alguns dos DVDs do box set de James Bond e então decidiu interpretá-los na forma de um call of duty de um homem pobre No que diz respeito a tributos isso é como vantar sua taça de champanhe para brindar alguém e então usá-la para dar uma taça no olho dele Aqui está a configuração para a campanha single player Em uma cena do próximo Skyfall o 007 de Daniel Craig é acidentalmente baleado por uma atiradora de elite enquanto se defendia de um inimigo no teto de um trem a movimento Bond então cai em um rio abaixo e enquanto seus pulmões se enchem de água ele é atingido por uma série de flashbacks de suas aventuras anteriores cada uma das quais serve como as 5 missões diferentes no jogo Essas missões são tiradas um pouco fora da ordem cronológica de Goldfinger, Honor Majestic Secret Service, Licence to Kill, Die in Notre Dame e Mon Hacker com uma sexta missão baseada em Skyfall a ser lançada mais tarde como DLC gratuito Cada missão se passa nos dias atuais já que é o Bond de Daniel Craig substituindo gente como Connery e Moore mas apesar dessa justificativa ainda parece um pouco estranho invadir o covil ao pin de Blofeld e tirar fotos de vigilância com seu smartphone ou assistir a um dos capangas de Goldfinger voando para fora do acento injetor em um Aston Martin DBS moderno em vez do DB5 original Na verdade, tudo isso parece estranho Embora haja alguns momentos que são fiéis ao material de origem como a cena em que Bond é amarrado a uma placa de ouro e suando no laser de Goldfinger que queima a virilha na maior parte 007 Legends é quase irreconhecível como uma experiência Bond muito menos uma homenagem à história orgulhosa da série Pode muito bem ser chamado de Call of Duty Bond OPS Ele tira muito da série de tiro principal da Activision Você pode praticamente ver Eurocom marcando sua lista de verificação de desenvolvimento conforme você avança sequência de mini arma montada Certo Violação de porta em câmara lenta Check Inimigos que reaparecem infinitamente até que o jogador se move para um ponto de verificação designado Check it e check check O fato de que ele copia tão descaradamente do manual de COD seria quase perdoável se ele realmente fizesse um bom trabalho mas 007 Legends é tão dolorosamente chato Nenhuma de suas peças definidas é memorável e cada missão é mais ou menos estruturada exatamente da mesma maneira com Bond metralhando todos até a morte em seu caminho para a base de um vilão antes de tirar algumas fotos e escanear impressões digitais em seu escritório e então metralhando todos até a morte em seu caminho para fora novamente Não é Gangô, é O1 Se você escolher jogar de forma mais furtiva então você terá um momento ainda pior Para um jogo que parece determinado a dar uma repaginada moderna em algumas das antigas facenhas de Bond é um choque que sua mecânica furtiva seja tão arcaica Bond se move silenciosamente quando agachado então você pode se esgueirar por trás dos inimigos e nocauteá-los ou atirar neles com uma arma silenciada No entanto, o fato de você não poder mover corpos ou espiar pelos cantos juntamente com os indicadores de linha de visão quase inúteis para os guardas significa que você raramente fica escondido por muito tempo e uma vez que sua cobertura é descoberta você é atacado por todos os inimigos nas proximidades e os tiroteios recomeçam As frustrações com a mecânica furtiva são ainda mais exacerbadas pelas sessões furtivas obrigatórias do jogo que o atingem com uma tela instantânea de falha de missão, se você for visto Sério, se furtividade é sua praia, então vá e pegue Dishonored Para ser justo, o desenvolvedor fez algumas tentativas de aliviar a monotonia que se instala com os tiros repetitivos e a frustração inerente ao sistema de furtividade 007 Legends também apresenta alguns mini-jogos de hackers excessivamente simplistas juntamente com algumas missões de direção mal controladas e algumas lutas de chefes hilárias que se desenrolam como um cruzamento entre um evento rápido lento e um jogo de panzal O único recurso redentor de 007 Legends é seu multijogador Embora o jogo online possa ter tido sua contagem de jogadores reduzida para 12 dos 16 suportados em Golden é um modo de tela dividida para 4 jogadores que se destaca simplesmente porque o multijogador na mesma tela se tornou uma raridade no género FPS O que é uma boa notícia para o grupo de jogadores que prefere brincar de falar mal de seus amigos no sofá ao lado deles em vez de gritar obscenidades para estranhos por meio de um fone de ouvido USB Embora se você já possui Golden, Helwadet não está perdendo muito evitando 007 Legends Se alguma coisa pudesse salvar 007 Legends da infâmia, seria seu multijogador Bem, em tela dividida para 4 jogadores, é perfeitamente jogável, com experiência persistente, vantagens e carregamentos desbloqueáveis e uma variedade de modos em alguns dos quais você pode jogar como personagens e cunicos de bonde Mas então você poderia dizer a maioria das mesmas coisas sobre GoldenEye, Helwadet, que agora pode ser seu por menos de 15 libras estrelinas se você estiver desesperado por alguma ação multijogador de bonde 007 Legends nem parece uma boa ideia no papel, e é apresentado de uma maneira tão sem entusiasmo Porque forçar a semelhança de Daniel Craig em cada uma das 5 gerações anteriores de bonde, se você nem vai se dar ao trabalho de obter sua voz E seu som é atroz Porque incluir um nível de direção na missão License to Kill se você não vai deixar o jogador fazer aquela acrobacia incrível em que o bonde de Timothy Dalton equilibrou um caminhão Kenworth de lado para desviar de uma rodada de RPG Porque apresentar o personagem Jinx de Dianotarday se você não vai apresentar a voz ou a aparência de Elberry Porque incluir-me um hacker É quase como se o desenvolvedor tivesse esforçado para decepcionar ativamente os fãs, e se este jogo não é para eles, então para quem exatamente é? Por fim, deve ser destacado que o DLC da missão Skyfall não é um extra opcional, é na verdade o fim da campanha Caso contrário, você joga as 5 missões no disco, e, assim que termina Moon Hacker, ele transita abruptamente direto para os créditos Só podemos supor que a missão Skyfall foi adiada para não estragar o novo filme Mas eles já estragaram 5 filmes antigos ao incluí-los no disco, então por que parar por aí? Embora 007 Legends tenha seus momentos, este é confortavelmente o pior jogo de Bond em quase uma década, e não é como se a competição fosse tão acirrada A mistura de Bond da Era Craig e Gadgets com personagens e cenários vintage parece errada, e os gráficos e a jogabilidade são terrivelmente datados Quando a coisa mais legal que você pode dizer é que as opções multijogador não são ruins, você sabe que estamos em apuros A licença de Bond para emocionar os jogadores é mais uma vez firmemente revogada Muito obrigado por assistir até o final Espero que tenha gostado do conteúdo Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, é uma forma simples e rápida de mostrar apoio Compartilhe este vídeo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que você ache que possa se interessar Sua ajuda na divulgação é fundamental para o crescimento do canal E se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos como esse Não se esquece também de clicar no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aí nos comentários Nos vemos no próximo vídeo Valeu É para os fãs fazer o que? O inseguidor tem que fazer o que? Apolar o dedo Olha, apolar o dedo que eu quero ver é bombar mesmo Eu quero ver o canal para passar de um milhão Não é ficar montado em riba de 500 e passar tempo sem tempo, não É para arrombar mesmo Bota para lascar Apola o dedo, se um não der bota os dois aí nessa porra aí E aí E aí E aí E aí E aí